Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó nosso de cada dia nos abençoa, perdoai os nossos ofensos, assim como nós perdoamos aqueles que não ofendiram. Não nos deixeis ficar em tentação, mas praim-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nossa canoes, agora é a hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era um princípio agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Pai nossa Maria e José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Amém. 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 Sim, faleci. Amém. 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 Meus queridos filhos, hoje chamo todos vocês novamente a oração com o coração. Sem a oração com o coração, vocês não podem sentir a paz que eu vim do céu dar a vocês e que eu lhes ofereço. Somente quando o homem voltar a oração com o coração, encontrará a paz que busca inutilmente nas coisas mundanas que não podem dar a paz. O ser humano, iludido por Satanás, como foram Adão e Eva no paraíso, procuram nas coisas terrenas igualar-se a Deus. Fazendo a própria vontade, igualarem-se a Deus, libertarem-se de Deus e serem os seus próprios deuses. Só que ao fazerem isto com Adão e Eva, só encontraram maldições para si, a infelicidade, a dor, o sofrimento e a morte. Somente quando o ser humano voltar a Deus e sujeitar-se a Deus por amor, voltará a ter a paz e o mundo também terá a paz duradoura. Mas o coração humano só aceita sujeitar-se a Deus por amor quando sente o amor de Deus. E o ser humano só pode sentir o amor de Deus na oração profunda com o coração. Por isso, filhinhos, comecem de novo a rezar com o coração, para que os corações de vocês se voltem para Deus e Deus possa lhes dar a paz. Eu vim aqui, como rainha e mensageira da paz, para terminar aquilo que eu comecei em Caravaggio, Paris, Thieme, La Salette, Lourdes, Fátima e também em Medjugorje. O meu coração imaculado vai vencer com toda certeza, mas Satanás levará muitos com ele, muitos que não quiseram ouvir as minhas palavras e que desprezaram os meus avisos maternos. Por isso, meus filhos, lutem, lutem pela salvação das almas de vocês, porque se vocês não fizerem nada, se vocês não lutarem e forem indolentes com vocês mesmos, eu não poderei fazer nada para salvá-los. Eu tenho a permissão de Deus, eu tenho a permissão de Deus, de ajudar apenas aqueles que se esforçam para serem santos e salvarem as suas almas. Por isso, filhinhos, comecem novamente a esforçarem-se pela salvação das almas de vocês. Sim, no dia do aviso, muitos, muitos verão o seu lugar no inferno, que para eles está preparado, e o terror que eles sentirão será tal, que muitos não aguentarão e morrerão. Outros, porém, se converterão, deixarão de uma vez por todas o mundo, e dedicarão suas vidas totalmente ao Senhor e a mim. Por isso, que haverão muitas conversões, e este lugar se encherá de muitas e muitas almas convertidas, que, com o meu filho Marcos e através dele, aprenderão as verdades eternas, aprenderão a como agradar a Deus e a como me agradar também. Aprenderão e conhecerão as coisas santas e se tornarão verdadeiramente os santos dos últimos tempos. Sim, verdadeiramente aqui, o meu coração imaculado realizará a obra do renascimento de uma nova humanidade, desta vez purificada, transformada e abraçada completamente na minha chama de amor, sim, a nova humanidade santificada, a perfeita humanidade realizada em Deus, surgirá e será levantada aqui, por mim mesma, através do meu filhinho Marcos de luz, o meu raio de luz, que eu dei ao mundo, como um farol, para guiar e iluminar todos os meus filhos, nesses tempos de grande escuridão. Meu filhinho Marcos, você me ofereceu hoje, durante todo o dia, os méritos do filme Vozes do Céu 14 e também os méritos do Rosário Meditado 305, 317, 232 e também o Rosário Meditado 13. Você ofereceu pelo seu pai Carlos Tadeu, ofereceu pelos peregrinos que estão hoje aqui, ofereceu também por algumas pessoas em particular. Muito bem, atento ao seu desejo, dou ao seu pai Carlos Tadeu agora 2.989.000 bênçãos. Para os que estão aqui, dou hoje 2.258 bênçãos e também dou para as 5 pessoas pelas quais você me pediu graças especiais, dou a cada uma delas agora 512 bênçãos. Assim, satisfaço a grande caridade do seu coração, que pediu por elas e converto os méritos dos seus trabalhos e obras santas de sua vida inteira em graças sobre essa humanidade ingrata. Que ao invés de agradecer todo o meu amor, todas as minhas graças e também, principalmente, ao invés de agradecer o grande presente, o grande regalo que dei a ela, que ia você com todos os rosários, terços meditados e filmes que você fez para converter e salvar todas as almas, esta humanidade paga tudo com ingratidão. Mas, o meu amor fala mais alto, o seu amor, meu filho, fala mais alto e é mais poderoso que a ingratidão. Por isso, você me oferece os méritos de suas boas obras, abre generosamente o cofre dos seus tesouros e moedas de ouro particulares, para repartir com os ingratos seres humanos, essa caridade arrebata o coração do Senhor e torna irresistível a Ele a sua petição. E Ele não pode te negar o que você pede, por isso, derrama sobre os ingratos seres humanos tantas graças, ao invés dos castigos que eles mereciam, por suas ingratidões, suas omissões, sua preguiça no serviço do Senhor e sua má vontade. Assim, triunfa o amor sobre o pecado e onde superabunda o pecado, superabunda a graça. Graças ao seu amor generoso e caridoso, que de ninguém esquece e a todos quer enriquecer. Sim, você já se tornou verdadeiramente semelhante ao meu coração imaculado, assimilou a minha caridade materna, o meu amor. Sim, a minha chama de amor fundiu você com o meu coração e deu a você o próprio amor do meu coração. Por isso, você também ama como eu amo e este amor triunfa sobre o pecado do mundo inteiro. Por isso, meu filho, continue, continue fazendo essas obras santas e continue oferecendo por todas as almas que mais precisam. Sim, as almas ingratas dos seres humanos, que tantas vezes não dão valor a tudo que você oferece e faz por elas. Mas o seu amor, que é mais forte que essa ingratidão, arrancará muitas almas das garras de Satanás, enriquecendo-as com essas graças que elas por si só jamais teriam méritos para receber. Mas, então, os seus méritos alcançam para essas graças que as libertarão das prisões sem munos de Satanás e as reconduzirão ao Deus da salvação e da paz. Sim, através de você, muitas almas indignas serão salvas, indignas serão conduzidas à salvação. Por isso, continue, meu filho, continue servindo-me, trabalhando por mim e oferecendo. Você ofereceu a mim também os méritos de todas as 30 imagens da minha aparição aqui e também de todas as imagens que você fez com as espadas cravadas no meu coração. Você ofereceu os méritos de tudo isso e de mais outras imagens que você pintou. Tudo ofereceu pelo seu pai Carlos Sadeu e pelos que estão aqui. Pois bem, derramo sobre ele mais 1 milhão e 200 mil bênçãos e sobre os que estão aqui. Derramo agora mais 298 bênçãos especiais que eles voltarão a receber no dia 7 de julho e 7 de agosto deste ano. Prometo a todos que usarem a minha medalha da paz que no dia 7 de setembro e 7 de novembro de cada ano receberão 100 graças do meu coração imaculado. Continue rezando o meu rosário todos os dias e o terço das minhas lágrimas pela paz. Satanás não pode resistir ao poder destes terços de poder. Por isso, rezem, rezem sem descanso e também leiam novamente o capítulo número 5 de Eclesiástico para que assim vocês possam compreender sempre mais a vontade de Deus guardar-se de todo mal e caminhar seguros na via da santidade. Rezem durante três dias seguidos o rosário meditado número 22 e deem para cinco filhos meus que não têm este sacratíssimo rosário para que sejam salvos. A todos eu abençoo com amor agora de Poumano, de Lourdes e de Jacarei. A todos eu abençoo com amor agora de Poumano, de Lourdes e de Jacarei. A todos eu abençoo com amor agora de Poumano, de Lourdes e de Jacarei. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.